Esse jovem na sua ansiedade, seja feliz do seu coração nos dias de hoje em dia. Siga por onde o seu coração rodado até o mundo da sua vida alcançada. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus estará ajudando a paz do coração ansiedade. Acabe com o nosso veneno do corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros de cruz e ácido homens. Amém. 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 Amém.